Eu vou começar chamando uma dupla sensacional, vem aí para todo o Brasil, Bruno e Camargo. Te chamando à noite, você é mais que mistério, é uma incógnita no universo, é mais que eu quero, é mais que tudo o que eu peço. Talvez seja tanta coisa para um cara só, menina de olhos verdes, por que me enfeitiça assim? Se quando chega a hora de dizer te amo, de estar indo embora é o fim. Menina de olhos verdes, aquilo que me disse hoje à noite, era tudo mentira, eu sabia, queria só o meu açoite. Você é mais que mistério, é uma incógnita no universo, é mais que eu quero, é mais que tudo o que eu peço. Talvez seja tanta coisa para um cara só, menina de olhos verdes, por que me enfeitiça assim? Se quando chega a hora de dizer te amo, de estar indo embora é o fim. Se quando chega a hora de dizer te amo, de estar indo embora é o fim. Menina de olhos verdes, aquilo que me disse ontem à noite, era tudo mentira, eu sabia, queria só o meu açoite. Bonito! Beleza demais!